Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou atender uma enquete que eu coloquei esses tempos atrás na aba Comunidade. Eu pedi pra vocês escolherem qual peça eu deveria trazer aqui pro canal. Deixei três opções e uma delas era um vestido de tricô. E hoje é o passo a passo desse vestido que ficou super estiloso, que eu amei o resultado. E pra você acompanhar cada detalhe dessa construção, é só continuar comigo nesse vídeo. Pra fazer esse projeto, eu vou utilizar o fio Amigurumi da Círculo. O novelo tem 125 gramas, 254 metros, o tex é 492. Esse fio, ele é 100% algodão mercerizado. Agulha de tricô indicada pelo fabricante é de 2,5 a 4,5 milímetros. E a cor que eu estou usando é a porcelana, número 7584. Eu vou fazer com agulha circular, vou utilizar agulha de 4,5, um cabo de 80 centímetros, agulha de tapeçaria pra acabamentos, marcador de carreira, tesoura, fita métrica e marcadores. Bom, eu vou iniciar passando o esquema de construção dessa peça, desse vestido. Eu vou trabalhar com agulha circular, mas no primeiro momento vai ser tricô plano, por mais ou menos em torno de uns 25 centímetros, carreira do lado avesso e carreira do lado direito. Porque eu vou construir uma fenda lateral. E nesses 25 centímetros, vai ser trabalhadas as primeiras carreiras no cordão de tricô. Ah, desculpa. Vai ser trabalhadas as primeiras carreiras em cordão de tricô. Depois eu vou trabalhar o ponto fantasia. E depois eu vou seguir trabalhando em ponto meia. E tem um vídeo de apoio aqui no canal, que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, que é só do ponto fantasia que eu usei. Lá tem carreira por carreira, tanto no tricô circular, quanto no tricô plano. E eu já montei os pontos na minha agulha, e eu já comecei a trabalhar as primeiras carreiras, que vai ser dessa barra em cordão de tricô. E agora eu vou passar um norte pra vocês. A sugestão de quantidade de pontos pra você iniciar o trabalho, do tamanho PP até o tamanho extra GG. Lembrando que aqui é só pra você ter um norte. O melhor é você fazer o cálculo de pontos. E de acordo com a tua amostra de pontos. Eu vou deixar na descrição outro vídeo, que é como calcular os pontos pra iniciar um trabalho no tricô. Se você não sabe calcular os pontos, esse vídeo vai te ajudar. Porque aqui eu vou passar os pontos de acordo com a minha amostra. E você calculando os pontos, vai te dar mais liberdade de você conseguir trabalhar com outro material. A minha amostra de pontos ficou a seguinte. Em 10 cm eu tenho 18 pontos, e em 10 cm eu tenho 28 carreiras. E mesmo você usando o mesmo fio que eu estou usando, e a mesma numeração de agulha, eu aconselho que você faça uma amostra de pontos um pouquinho maior que 10 por 10, pra você conferir a tua tensão de pontos. Se a tua amostra de pontos der parecida com a minha, até você pode prosseguir com a mesma quantidade de pontos que eu vou sugerir. Porque aqui eu já fiz os cálculos, de acordo com a minha amostra, pra todos os tamanhos do PP ao extra GG, inclusive a adaptação pro ponto fantasia. E a medida referência que eu estou usando é a medida de quadril. Então agora eu vou falar a quantidade de pontos inicial do PP até o extra GG. Então pro tamanho PP, usando a medida referência de quadril, circunferência de 84 cm, inicia com 148 pontos. O tamanho P, usando a medida de circunferência de quadril de 96 cm, inicia com 172 pontos. Pro tamanho M, medida de quadril 104 cm de circunferência, inicia com 188 pontos. Pro tamanho G, 112 cm de medida de quadril, inicia com 204 pontos. Pro tamanho GG, 122 cm de circunferência de quadril, inicia com 220 pontos. E pro tamanho extra GG, 132 cm de circunferência de quadril, inicia com 244 pontos. E você vai iniciar com essa quantidade de pontos, vai fazer em torno de 5 cm de cordão de tricô. Na próxima parte eu já vou explicar, já vou mostrar. Você vai deixar 5 cm em cada uma das extremidades, que vai dar 10 pontos em cada extremidade. Vão ser trabalhadas em cordão de tricô, até a gente juntar as duas partes. Isso tudo eu vou explicar, tá? Antes de a gente juntar no circular, vai ser trabalhado o ponto fantasia. E esse ponto fantasia, ele é múltiplo de 8. E eu já calculei pra cada tamanho, a quantidade de motivos que vão ser trabalhado. Então, pro tamanho PP, vão ser 16 motivos. Pro tamanho P, 19. Pro tamanho M, 21. Pro tamanho G, 23. Pro tamanho GG, 25. E pro tamanho extra GG, 28. Se caso você usar essa quantidade de pontos, se você fizer a tua amostra, e fechar com a minha amostra de pontos, e você estiver usando a minha sugestão, já está calculado bem certinho os pontos múltiplos de 8, pra você conseguir fazer o motivo. E todas essas informações que eu tô falando aqui, eu deixei no início do vídeo, na tela inicial. É importante que você meça o teu quadril no ponto mais alto, pra ver se as medidas que eu passei, porque eu peguei de tabelas de grandes marcas, como Renner, C&A, enfim. Mas é bom que você confira se teu quadril, ele bate com as medidas que eu passei, caso você use a minha sugestão de pontos. E eu já coloquei os pontos pertinentes ao meu tamanho. Esse vestido que eu estou fazendo vai ser um tamanho P. Então, eu já coloquei os pontos pertinentes. E já iniciei algumas carreiras no cordão de tricô. Eu já fiz cinco carreiras. E o cordão de tricô no tricô plano, você vai fazer todas as carreiras, tanto no avesso, quanto no lado direito, sempre o mesmo ponto. Então, se eu iniciei em meia, eu vou tecer sempre em meia. Então, todos os pontinhos eu vou fazer em meia. Eu faço toda a carreira até o final, viro o trabalho no lado avesso, e faço mais uma carreira e meia. Vai ser assim. E aqui eu já marquei as duas extremidades, como eu já falei, já coloquei dez pontinhos. E essas duas extremidades, elas vão ser trabalhadas sempre em cordão de tricô, até eu fechar essa penda. Agora, é só trabalhar em torno de cinco centímetros em cordão de tricô. Isso vai dar mais ou menos umas dezoito carreiras. E depois, eu retorno pra próxima etapa. Então, eu fiz dezoito carreiras no cordão de tricô. E eu já adiantei um pouquinho e fiz mais dezoito carreiras só em ponto meia. As dezoito carreiras que eu fiz no cordão de tricô, eu fiz fora fora, todos os pontos. E quando eu troquei pro ponto meia, eu deixei dez pontinhos fixos, coloquei até o marcador, e fiz no cordão de tricô. Aí, eu teci 152 pontos, porque o meu é o tamanho P, só em ponto meia, até chegar na outra extremidade. E eu deixei dez pontinhos que eu estou fazendo em cordão de tricô. Então, esses pontos em cordão de tricô, eu vou continuar fazendo até fechar essa fenda. Até unir as duas partes, porque depois eu vou unir as duas partes assim. Aí, eu paro de fazer, mas por enquanto, vai ser desse jeito. E eu fiz dezoito carreiras, deu cinco centímetros no cordão de tricô. Aqui na lateral, ficou cinco centímetros também. Esses dez pontos equivalem a cinco centímetros. E aqui, eu fiz dezoito carreiras. Ficou maior, porque é o ponto meia. Esse ponto cordão, ele fecha um pouquinho mais. Aqui, deu seis centímetros e meio, mas eu fiz dezoito carreiras. Agora, eu vou iniciar o ponto fantasia. E esse ponto fantasia, ele é múltiplo de oito. Se você estiver usando a minha sugestão de pontos, já está bem calculadinho, está bem certo. Agora, se você estiver usando outra quantidade de pontos, fez o cálculo de pontos, você vai ter que adaptar pra ele ficar múltiplo de oito. Esse ponto, ele é composto por cinco carreiras, entre o lado direito e lado avesso. A carreira um, eu vou passar um padrão. Depois, a carreira dois, faz conforme pede o ponto. A carreira três é outro padrão. A carreira quatro é conforme pede o ponto. E a carreira cinco, repete o padrão um. Aí, eu terminei a primeira sequência. Aí, eu dou intervalo de cinco carreiras. E depois, eu faço a segunda sequência, que é a mesma coisa. É a mesma, é igual a primeira sequência da 1 a 5. Porém, muda a posição das florzinhas, no caso. E pro vídeo não ficar tão longo, eu vou passar só o início da primeira carreira até a última do ponto fantasia. Tem um vídeo aqui no canal, que é o vídeo anterior, que é só desse ponto. Então, você vai usar o mesmo padrão daquele vídeo. E ele ficou como um vídeo de apoio pra esse vestido aqui. Porque é exatamente igual, é o mesmo ponto que eu uso. Lá tem pra tricô plano, tem pra tricô circular. Então, aqui eu vou iniciar junto com vocês. E eu vou falar, vou falar o padrão, mas você vai usar exatamente a lógica do vídeo anterior, tá? Eu vou repetir aqui a quantidade de motivos que eu calculei pra cada tamanho. Se você estiver usando a quantidade de pontos que eu sugeri no vídeo. Pro tamanho PP, 16 motivos. Pro tamanho P, 19 motivos. Pro tamanho M, 21 motivos. Pro tamanho G, 23 motivos. Pro tamanho GG, 25. E pro tamanho, pro tamanho extra GG, 28. Nessa primeira sequência. Porque depois a gente vai trocar a posição, vai reduzir o número de motivos, tá? Então, vamos começar. Essa vai ser a carreira 1 do ponto fantasia. E eu vou iniciar com os 10 pontinhos de borda. E pra qualquer tamanho, se você estiver usando a minha sugestão, você vai fazer esses 10 pontinhos de borda. Então, a borda vai ser sempre no cordão de tricô. E todas as carreiras, elas vão ser em meia. Tanto no lado avesso, quanto no lado direito. E agora, eu vou começar. Inicio fazendo 3 pontos em meia. Agora, eu vou fazer uma laçada. E vou fazer o mate simples. Eu tiro um pontinho sem fazer. Faço o próximo ponto em meia. E passo o anterior por cima. E vou fazer 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5... E 6. Agora, eu vou pro próximo motivo. E daqui pra cá, vão ser só repetições. O padrão do motivo vai ser o seguinte. Uma laçada, um mate simples, que eu tiro um ponto sem fazer. Faço o próximo e passo o anterior por cima. E faço 6 pontinhos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer mais um junto com vocês. Uma laçada, um mate simples, passo um ponto sem fazer, faço o próximo e passo o anterior por cima. E vou fazer 6 pontinhos em meia. Agora, é só fazer assim até o final dessa carreira. Tem que terminar em 3 pontinhos em meia, tá? Vou fazer toda essa carreira. E a próxima é a carreira do lado avesso. Aí, lado avesso, você vai fazer conforme pede o ponto. Exceto os cordões de tricô, todos os pontinhos serão em tricô. Então, vou fazer essas duas carreiras e eu volto pra carreira de número 3 com vocês. Vou iniciar a carreira 3 do ponto fantasia. E pra vocês conseguirem acompanhar mais fácil, eu vou falar a carreira e a sequência. E eu vou iniciar elas com vocês. Por mais que tenha um vídeo aqui no canal só do ponto, eu vou iniciar elas com vocês. Só quando a carreira repetir, que é o caso da carreira de número 5, aí eu só vou falar o padrão. Então, eu inicio com a minha borda, que são os 10 pontinhos em meia, cordão de tricô. Agora, eu vou fazer um ponto em meia. Vou fazer dois pontinhos juntos em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, um mate simples e três pontos em meia. A partir de agora, é só repetir esse padrão que eu vou falar. Dois pontos juntos, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, um mate simples. Que é, passa um ponto sem fazer, faz o próximo e o anterior sem fazer, passa por cima. E três pontos em meia. Outro motivo. Dois pontos juntos. Uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, um mate simples e três pontos em meia. E é só repetir esse padrão até o final. Você vai ter que terminar com dois pontinhos em meia. Porque a gente começou com um ponto em meia, tem que terminar, tem que sobrar lá no final, dois pontinhos em meia. Ok? Estou nos últimos pontos da carreira de número 13, eu vou fazer com vocês. Eu vou começar uma sequência nova. Dois pontos juntos. Uma laçada. Um ponto meia. Uma laçada. Um mate simples. Um, dois, e três pontos em meia. Outro motivo. Dois pontos juntos. Uma laçada. Um ponto em meia. Uma laçada. Um mate simples. Um, dois, três pontos em meia. Um, dois, três pontos em meia. Outro motivo. Dois pontos juntos. Uma laçada. Um ponto em meia. Uma laçada. Um mate simples. E aqui, eu preciso terminar com dois pontos em meia. Porque o início dessa carreira foi com um ponto em meia antes de iniciar o motivo. Terminei com dois pontinhos em meia. Deu certo. E vou pro lado avesso. Agora, eu vou fazer a carreira cinco do meu ponto fantasia. Eu já fiz os meus pontinhos em cordão de tricô, que é a borda. Nessa carreira cinco, eu vou fazer exatamente o que eu fiz na carreira um. Eu vou repetir a carreira um. Então, eu vou iniciar com três pontinhos em meia. E agora, eu vou começar os motivos. Então, eu inicio com uma laçada, um mate simples. E seis pontos em meia. A partir de agora, é só repetir até o final. Uma laçada. Um mate simples. E seis pontinhos em meia. E seis pontinhos em meia. Só seguir esse padrão até o final. Lembra que começamos com três pontos em meia. Tem que encerrar com três pontos em meia. Você vai fazer, lá no final, uma laçada, um mate simples e três pontos em meia, que fecha a sequência com esses três pontos iniciais. Depois, eu vou fazer cinco carreiras com o pé de ponto. Uma carreira de avesso, que é a seis. A carreira sete, que é do lado direito, toda em meia. A carreira oito, que é do lado avesso, toda em tricô. A carreira nove, que é do lado direito, toda em meia. A carreira dez, que é do lado avesso, toda em tricô. E eu volto, eu retorno na carreira onze. Então, depois dessa carreira, eu vou fazer cinco carreiras e retorno na carreira onze, pra gente continuar esse ponto fantasia. Fiz as cinco carreiras. E olha que bonitinho que fica, com um desenho bem delicado, é tipo uma florzinha, um raminho. Agora, eu vou fazer mais uma sequência de cinco carreiras pra formar de novo a florzinha. Que eu tenho dezenove florzinhas. Agora, eu vou fazer uma menos. Vou fazer dezoito, eu vou fazer entre dois motivos, um motivo. Vai ser a mesma lógica do ponto, porém, eu vou colocar uns pontinhos a mais no início do trabalho, pra mudar a ordem das florzinhas. Então, entre essas duas vai ficar uma florzinha, entre essas duas vai ficar uma florzinha, entre essas uma florzinha. Então, eu só vou colocar uns pontinhos a mais aqui, pra começar a florzinha no meio, entre essas duas. Inicio com os meus dez pontinhos de borda. Depois que eu fiz os meus dez pontinhos de borda, eu vou colocar oito, eu vou fazer oito pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cheguei bem no meio, entre uma florzinha e outra florzinha. E agora, eu vou começar a fazer os motivos. Esse é o primeiro motivo. Eu vou iniciar fazendo uma laçada, um mate simples... E seis pontinhos em meia. Aqui eu tô repetindo o mesmo padrão da carreira um e da carreira cinco, tá? Ó, vou pro segundo motivo. Uma laçada, um mate simples... E seis pontos em meia. Outro motivo. Uma laçada, um mate simples... E seis pontos em meia. E é só fazer assim até o final da carreira. Eu retorno no final dessa carreira onze pra concluir com vocês. Estou terminando a carreira onze e eu vou fazer os últimos pontos junto com vocês. Então, terminei o motivo, vou iniciar o próximo motivo. Uma laçada, um mate simples, que é passar um ponto sem fazer, faz o próximo ponto em meia e passa por cima o que foi feito sem fazer. O que foi passado sem fazer. E seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, nessa carreira aqui, eu iniciei com oito pontos e comecei a fazer os motivos e encerrei com o motivo completo. Agora, eu vou fazer a minha carreira do lado avesso e eu retorno na carreira treze pra iniciar junto com vocês. Terminei a carreira do lado avesso e agora eu vou fazer a carreira treze. E eu tô formando a mesma florzinha aqui de baixo. Primeiro eu faço esse buraquinho, agora eu vou formar esses dois buraquinhos laterais. Depois eu volto a formar esse buraquinho aqui em cima. Então, vou iniciar fazendo a minha borda. São os dez pontinhos em meia, no caso, cordão de tricô, né? Cordão de tricô. E eu vou iniciar fazendo seis pontos em meia. Depois do marcador da borda, eu vou fazer seis pontos em meia. E a partir de agora, eu vou começar a fazer as repetições, que vão criar os meus motivos. Então, eu inicio fazendo dois pontos juntos. Uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, um mate simples e três pontos em meia. E vou repetir. Esse padrão até o final da carreira. Quando eu chegar lá no finalzinho da carreira, eu retorno pra encerrar com vocês. Eu deixei pra fazer o finalzinho da carreira treze junto com vocês. Então, eu fiz um motivo aqui, encerrei o motivo. Agora, eu vou pro próximo. Dois pontos juntos. Uma laçada, um ponto meia, uma laçada, um mate e um, dois, três. Dois pontos juntos. Uma laçada, um meia, uma laçada, um mate. Um, dois, três. E sobraram dois pontinhos, eu faço em meia. Agora, eu vou fazer a carreira do lado avesso, que ela é toda em ponto tricô, exceto as bordas. E eu vou repetir a carreira número 11. Inicio fazendo oito pontos em meia. Faço o padrão, que é uma laçada, um mate e seis pontos em meia. E vou repetindo esse padrão. Até chegar no final. E o final tem que fechar bem certinho com uma sequência inteira. Vou fazer essas duas carreiras e retorno pra mostrar o trabalho. Fiz a carreira de número 15. E agora, eu vou passar as próximas instruções pra vocês. Depois de encerrar essa número 15, eu vou fazer cinco carreiras de intervalo. Como eu fiz entre essa florzinha e essa florzinha. E na carreira 21, depois de completar essas cinco carreiras, na 21 eu inicio outra florzinha. E vai ser na mesma posição da primeira. Então, depois de fazer essas cinco carreiras de intervalo, você vai repetir da carreira 1 até a carreira 5. Se você tiver dúvida, é só voltar da carreira 1 a 5. Então, faz as cinco carreiras de intervalo e depois volta e faz mais uma vez a sequência da 1 assim. E aí, vai formar outra florzinha na mesma posição da primeira. Ela vai ficar entre essas duas, tá? Vou fazer essas dez carreiras, o intervalo e mais uma sequência de florzinhas. E depois eu volto pra próxima etapa. Depois que eu concluí esse último motivo, eu ainda fiz oito carreiras em meia no lado direito e tricô no lado avesso. E continuei fazendo os dez pontinhos de borda. Agora, eu vou unir a parte da frente com a parte das costas e vou trabalhar no circular. A minha fenda ficou de 23 cm. O vestido, ele vai ficar entre o joelho e um dedo acima do joelho. E eu vou deixar 23 cm de abertura. E aqui vai do gosto de cada um. Você vai experimentar o vestido no comprimento que você acha ideal. E vai juntar a frente das costas na altura da fenda que você desejar. Aí, você vai deixar o tamanho de fenda que você se sente melhor. E agora, pra juntar as duas partes, é bem simples. Eu concluí uma carreira do lado avesso. E agora, eu vou dar continuidade trabalhando no circular. Por enquanto, eu vou continuar fazendo essa bordinha. Então, eu deixo, mantenho esses dois marcadores. E agora, eu vou fechar as duas partes. Então, pra fechar, bem simples. Esse, eu vou fazer um pontinho em meia. Ó, e vou passar esse pontinho aqui da carreira anterior por cima. Fazendo um mate. Passo por cima, aqui. Já uni as duas partes. Eu só vou devolver esse ponto aqui pra cá, só pra colocar o marcador. Porque aqui, ó, aqui é o início da minha carreira. É o primeiro pontinho. Então, eu fiz uma diminuição. Acabei fazendo uma diminuição. Mas não tem problema, porque depois, ao longo do trabalho, a gente vai diminuir mais alguns pontos. Aqui, eu vou ficar com 19 pontos em cordão de tricô. E a partir de agora, eu vou continuar trabalhando esses pontinhos aqui em cordão de tricô. Por mais algumas carreiras. Então, só tem que tomar um cuidado. Que o cordão de tricô no circular, a gente vai alternando as carreiras. Uma carreira eu faço em tricô, outra carreira eu faço em meia. Uma eu faço em tricô, outra eu faço em meia pra dar certo. Até agora, eu só trabalhei em meia, porque eu fazia lado direito e lado avesso. Ó, essa aqui eu vou iniciar aqui no cordão de tricô. Eu vou fazer em tricô. Passei do marcador, agora sim, vou trabalhar só em meia. E todas as voltas vão ser só em meia, não tem mais lado avesso. Bom, já fiz uma boa parte do vestido. E agora, eu vou passar as instruções pra vocês. E eu não gravei a parte que eu fiz, que eu teci, porque o ponto é o mesmo. Estou trabalhando praticamente todo o vestido em ponto meia. Então, eu acredito que o mais interessante é só passar as instruções pra vocês conseguirem reproduzir no tamanho de vocês. A última parte que eu gravei, eu uni o vestido pra começar a trabalhar no circular. Depois disso, eu trabalhei mais 15 carreiras no cordão de tricô. Trabalhei ainda 15 carreirinhas aqui. Posterior a essas 15 carreiras, eu comecei a fazer só ponto meia. Trabalhei mais umas 35 carreiras só no ponto meia. E depois, eu comecei a diminuir. E eu vou mostrar aqui numa ilustração, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. O meu vestido, ele vai dar mais ou menos aqui, ó. Perto do joelho, porque eu sei que ele vai pesar um pouquinho, vai descer. Mas eu tô fazendo um dedo acima do joelho. Se ele descer até o joelho, ok. Ele vai dar mais ou menos aqui, até aqui vai dar abertura, ó. Então, você vai controlar a abertura conforme teu gosto. Depois que eu uni a fenda e comecei a trabalhar no circular. Teci por 15 carreiras, ainda com cordão de tricô nessa parte. E depois, eu teci até chegar mais ou menos aqui, ó. A partir do ponto alto do quadril, quando começa a afinar. Eu comecei a diminuir. Aí, eu diminui 28 pontos. E eu sugiro que vocês diminuam de 20 a 36 pontos nessa parte aqui pra cinturar. Só tem que cuidar pra ficar múltiplo de 8. Porque eu faço mais uma sequência do ponto fantasia. Então, como que eu distribuí essas diminuições? A partir daqui, onde começou a curva da cintura. Então, eu diminuí 4 pontos por carreira. Nas carreiras 1, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. A 1, eu conto como primeira da diminuição. Então, eu cheguei nessa parte aqui. Então, eu fiz uma carreira diminuída. Aí, fiz a 2, a 3, sem diminuir. Na 4, eu voltei a diminuir. Diminui 4 pontos também. Aí, depois eu fiz a 5, a 6, a 7, normal. Na 8, eu diminuí mais 4 pontos. Fiz isso por 7 vezes. E agora, eu vou passar uma dica nas diminuições. Eu dividi o meu trabalho em 2, bem na metade. E na parte das costas, a partir dessa divisão, metade, metade, eu contei 10 pontos e contei 10 pontos. E comecei a diminuir esses dois marcadores que eu coloquei. Então, 10 pontos pra cá, 10 pontos pra cá. E entre os marcadores, eu comecei, eu diminuí. Bem aleatório. Eu não fiz diminuições em cima de diminuições, porque senão eu ia marcar. Então, eu fiz a cada 10 pontos na primeira carreira. Depois, eu fiz a cada 8 pontos na segunda. Depois, eu fiz duas, concentrei duas perto de um marcador, duas perto do outro marcador. Eu deixei bem aleatório essas diminuições pra não marcar. Depois que eu fiz as diminuições, eu fiz mais algumas carreiras, até completar em torno de 56 cm. Até mais ou menos essa parte aqui, ó. E eu comecei a fazer mais uma sequência do ponto fantasia. Eu trabalhei só a primeira sequência, que é composta da carreira 1 até a carreira 5. E aqui, você vai medindo no teu corpo. Você vai vestindo a peça e vai medindo na proporção que você quer deixar o teu vestido. Próximo ao joelho, pra baixo do joelho, acima do joelho. Aí, você vai medir a altura do teu ponto alto do quadril, pra começar a diminuir. Então, aqui é no corpo mesmo. Não tem como eu passar pra vocês a quantidade em centímetros. Porque cada um tem um corpo diferente. Às vezes, você tem um tronco mais curto, as pernas mais longas. Então, não tem como eu passar as medidas pra vocês. É só experimentando. Tô dando norte aqui pelo desenho, que eu acho que já, acho que vai ajudar. E agora, eu vou tecer só em ponto meia, até chegar no decote. Quando chegar no decote, eu retorno pra fazer junto com vocês. Agora, chegou o momento de separar o trabalho. Porque eu vou trabalhar lados separados, frente e costas. E eu vou começar a criar a cava e o decote. E eu vou começar a fazer esse processo, faltando de 18 a 19 centímetros pro final do trabalho. E pros demais tamanhos, você vai fazer de acordo com a tua altura de cava. Você vai experimentar a peça. Tando dois dedos abaixo da axila, já dá pra fazer a separação. Então, a tua cava vai ser em torno de dois dedos abaixo da axila. Então, eu já dividi a minha peça em duas partes. Eu estou com 144 pontos na minha agulha, eu coloquei 72 pra parte das costas e 72 pra parte da frente. Você vai fazer a mesma coisa. Vai dividir tua peça em duas partes. E eu desloquei um pouquinho a frente do meu trabalho, ó. Eu deixei a fenda bem na frente. Então, eu desloquei alguns pontinhos. Então, a partir de 12 centímetros antes do início da fenda, eu contei a metade dos pontos, que no meu caso são 72 pontos. E nessa carreira, eu já vou começar a criar a cava. O esquema da cava vai ser o seguinte, ó. Vou iniciar fazendo dois pontinhos em meia. Nessa primeira carreira, eu vou fazer três pontos juntos. Isso vai fazer com que eu diminua dois pontos nessa carreira desse lado. Então, fiz dois pontinhos. E agora, eu vou fazer três pontinhos juntos. Vou fazer uma diminuição inclinada pra esquerda. Vou fazer diminuições inclinadas pra direita e pra esquerda. E essa vai ser inclinada pra esquerda. Eu vou transformar três pontos em um. E tem um vídeo aqui no canal que fala sobre diminuições. Lá, eu explico diminuições simples. Mas o princípio é o mesmo. Então, se você é iniciante, não souber como deixar inclinado pra direita e pra esquerda, eu recomendo que você assista aquele vídeo que você vai entender bem direitinho. Então, depois que eu fiz essa primeira diminuição, eu vou tecer até faltar cinco pontinhos desse lado. Aqui, eu vou repetir o processo. Então, eu vou fazer até faltar esses cinco pontinhos. Faltando cinco pontinhos pra metade do trabalho, pro marcador que eu coloquei, eu vou fazer três pontos juntos. E essa inclinação, eu vou fazer pra direita. Então, eu vou fazer três pontinhos juntos, pegando aqui pela frente do ponto. E faço os dois pontinhos finais. A partir de agora, eu vou trabalhar só a frente do trabalho. Então, já posso tirar esse marcador. Como eu estou trabalhando com agulha intercambiável, eu já vou tirar a agulha que está na parte de trás do trabalho, nas costas. E eu vou fechar com um terminal e deixar isolada a parte das costas. Se você estiver trabalhando com agulha de cabo normal, não intercambiável, é só você colocar num barbante, num fio um pouquinho mais grosso, num fio um pouco mais grosso que se destaque, de preferência de algodão, pra não soltar fiapo. E você deixa em espera a parte das costas. E agora, a gente vai tecer só a parte da frente. E eu vou virar meu trabalho e vou tecer o lado avesso. E o lado avesso, eu teço normal, sem diminuir, somente em tricô. Vou tecer o lado avesso, e depois eu retorno com vocês no lado direito, pra fazer a outra carreira de diminuições. Fiz o lado avesso, e agora eu vou pra segunda carreira da cava. E na segunda carreira, eu começo fazendo dois pontinhos em meia. Agora, eu vou fazer dois pontinhos juntos. Antes eu fiz três, agora eu vou fazer dois pontinhos. E essa diminuição, ela vai ser inclinada pra esquerda. Faço até faltar quatro pontinhos. E eu deixei na descrição desse vídeo, um vídeo de apoio muito importante. Que é de diminuições. Porque aqui, eu não tô explicando como que eu estou fazendo pra diminuição ficar inclinada pra direita e pra esquerda. Porque senão, esse vídeo ficaria muito longo. Esse outro vídeo, que eu já citei, inclusive, é somente de diminuições. Eu explico no detalhe como que o ponto tem que estar pra diminuição ficar inclinada pra direita e inclinada pra esquerda. E tem uma particularidade. Eu faço tricô no modo combinado. Então, meu ponto meia no tricô reto, ele fica diferente do ponto meia que eu faço no tricô circular. Então, se você estiver só observando, você pode não entender. Faltando quatro pontinhos, vou fazer uma diminuição aqui nesses dois pontinhos. Vou pegar dois pontos juntos. E faço os últimos dois pontinhos. Vou fazer o meu lado avesso, e eu retorno pra próxima carreira. E na próxima carreira, já vou começar a fazer a abertura do decote. Fiz duas carreiras de diminuições só na cava. E agora, eu vou começar a criar o decote. Eu já dividi a minha frente em duas partes. Coloquei um marcador bem na metade. E eu vou utilizar esse grampo aqui, ó, pra deixar os pontos em espera. A partir de agora, eu só vou trabalhar em um dos lados da frente. Então, eu vou deixar a parte das costas e o restante da parte da frente em espera. Pra não deixar na agulha, não me atrapalhar, vou deixar essa terceira carreira de diminuições. Então, vou fazer o primeiro pontinho. O segundo pontinho. E uma diminuição inclinada pra esquerda. Então, faço dois pontos juntos. E agora, eu vou tecer até faltar quatro pontos do marcador que eu coloquei pra centralizar o meio do trabalho. Aqui na parte da frente. E é bom você sempre anotar as carreiras, porque depois você vai ter que replicar, espelhar tudo do outro lado, na frente. E vai ter que replicar também as diminuições das cavas nas costas. Então, é bom sempre anotar. Cheguei nos pontinhos finais. E aqui, eu vou fazer uma diminuição inclinada pra direita. Porque eu quero que o meu decote fique pra cá. Esse lado fique pra cá, e esse fique pra cá. Ao contrário da cava. A cava, eu quero que fique esse lado fique pra lá, e esse lado fique pra cá. Então, o decote, eu vou fazer inclinado pra direita. Fazer dois pontinhos juntos. Faço um pontinho. Faço esse ponto sem fazer, e tiro o marcador. E agora, eu vou inverter a posição desse último pontinho que eu passei sem fazer. Ó, esse aqui do outro lado, eu tiro. Coloco esse pra cá, e esse pra cá. Vou trocar eles. E vou fazer esses dois pontinhos juntos. Agora, essa parte aqui, eu vou deixar em espera. Eu vou deixar em espera esses pontos, e vou fazer o lado avesso dessa frente que eu estou tecendo. E eu retorno na próxima carreira pra fazer junto com vocês. Então, agora, estou tecendo apenas um lado do trabalho, e eu vou continuar fazendo o mesmo esquema. Na cava, dois pontinhos. Aí, eu vou fazer uma diminuição pra esquerda. Dois pontos juntos. E vou tecer até faltar quatro pontinhos. Que agora, eu já estou criando o decote também. Quatro pontinhos. E aqui, desse lado, eu vou inclinar pra direita. Então, faço dois pontos juntos, virando os meus pontinhos. E os últimos pontos. Vou fazer o meu lado avesso, e eu retorno pra fazer a próxima carreira junto com vocês. Tô na quinta carreira de diminuições. Comecei aqui pela cava. Então, faço dois pontinhos. Aqui, eu continuo fazendo dois pontinhos. E dois pontos juntos. Inclinação pra esquerda. Texto até chegar a quatro pontinhos antes do final. E vou fazer mais uma diminuição pro decote. Falta quatro pontinhos. Aqui, eu vou fazer uma diminuição inclinada pra direita. E os dois últimos pontinhos, passo em meio. Agora, eu vou fazer o meu lado avesso do trabalho. Estou na minha sexta carreira de diminuições, na parte da frente. E essa carreira vai ser a última carreira que eu vou diminuir a cava. Depois, eu vou continuar fazendo diminuições, mas só no decote. Ainda faço dois pontinhos e uma diminuição inclinada pra esquerda, aqui na cava. Faço até chegar em quatro pontinhos antes do final. Eu cheguei nos últimos pontinhos. Viro esses dois pontos, faço uma diminuição inclinada pra direita. E os dois últimos pontinhos. Pra vocês entenderem, ó, diminuição inclinada pra direita, olha como fica. Diminuição inclinada pra esquerda, ó. E agora, é só tecer até alcançar a altura da cava. E eu vou continuar fazendo diminuições desse lado, pra formar o meu decote. Eu ainda não sei quantos pontos eu vou arrematar. Provavelmente, eu vá deixar uns 14 pontos, ainda não sei. Mas, depois que eu terminar, que eu concluí de arrematar, se eu ainda não completei os meus centímetros de cava, eu vou continuar fazendo o trabalho sem arremates, tá? Então, vou fazer esse lado aqui, vou deixar pronto. E eu retorno pra mostrar pra vocês e pra passar mais instruções. Eu iniciei com vocês um dos decotes. E agora, eu vou explicar como que eu fiz. Porque eu só repeti o processo que eu fiz aqui, que eu iniciei junto com vocês, eu repliquei pra esse lado e pra cada lado das costas. Porque nas costas, eu fiz um decote igual, em V também. Depois que eu terminei de diminuir os pontos da cava, eu continuei diminuindo a parte do decote até sobrarem 14 pontos. Eu ainda fiz algumas carreiras e fui experimentando o meu vestido. Isso deu em torno de 20 centímetros do início da cava até essa parte final. Depois, eu repliquei esse mesmo processo no outro lado. A única diferença é a diminuição. Nesse lado aqui, o vestido de frente pra mim, ele está no meu lado direito. Porém, se eu vestir, ele vai ficar no lado esquerdo. Aqui, são inclinada pra esquerda. Aí, eu cheguei até aqui no meio, e as diminuições do decote, elas ficaram inclinadas pra direita. E desse lado aqui, eu fiz diminuições no decote, inclinadas pra esquerda, e na cava, inclinadas pra direita. A mesma coisa eu fiz nas costas. Então, todos os lados eu fiz da mesma forma. Só nas costas, a única diferença é que eu deixei o decote um pouquinho mais alto. Eu deixei a abertura do V um pouquinho mais alta. Então, eu iniciei a abertura do V, depois que eu concluí as cavas. Aí, eu fiz o mesmo processo, até sobrar 14 pontos, e até completar a mesma quantidade de centímetros pra ficar parelhinho. Deu no total 20 centímetros, contando da cava. E ficou desse jeito, ó. Aqui a parte da frente. E aqui a parte das costas. A única diferença é que a parte das costas, ela ficou um pouquinho mais alta. E agora, eu vou unir a frente com as costas, fazendo a união com três agulhas. Eu deixei fio sobrando em cada uma das partes, caso precisasse completar com algumas carreiras, mas não foi preciso. Igual, deixei por segurança. Eu vou unir uma das partes, um dos lados, só pra tirar um pouco dessas agulhas aqui. E aí, depois, eu volto mostrando um lado pra vocês. Fiz o arremate em um dos lados, e agora, eu vou fazer nesse aqui, junto com vocês. Eu virei o vestido pro lado avesso, eu vou costurar ele no lado avesso. Aqui eu estou com a agulha, que eu teci o trabalho, uma em cada ombro. E eu tenho uma terceira agulha, um pouquinho mais fina, essa aqui é de quatro, só pra eu fazer esse processo das três agulhas. Com essa mais fininha, eu vou tecer os dois lados juntos. Então, não importa se é uma agulha, uma numeração mais fina ou mais grossa, tá? O fio que eu vou usar é o fio que está na parte de trás, nessa agulha atrás, tá? Esse aqui é só um pedacinho aqui, que depois eu vou usar e vou fazer um arremate. Como eu estou do lado avesso, eu vou fazer o arremate em ponto tricô. Então, eu vou passar esse fio pra frente aqui, ó, vou pegar um pontinho da agulha de trás e um pontinho da agulha da frente. E eu vou tecer os dois juntos em tricô. Deixo ele nessa agulha. E teço mais esses dois pontinhos juntos. Primeiro, pego o pontinho da agulha de trás, depois, pego o pontinho da agulha da frente. Faço os dois juntos em tricô. Tiro eles da minha agulha. Com a ajuda dessa agulha que fica atrás, eu vou passar o primeiro por cima desse segundo que eu fiz. Arrematando um ponto. E eu sempre vou ficar com um pontinho aqui nessa agulha, que eu vou arrematar o próximo que vai vir. Então, pego um pontinho na agulha de trás, pego um pontinho na agulha da frente e faço os dois pontos em tricô. Então, fico com dois pontos na agulha, com a ajuda da agulha de trás, passo o anterior por cima desse que eu fiz agora. E é só repetir esse processo. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Sobraram dois pontinhos na minha agulha e esse aqui que eu vou usar pra arrematar. E agora é só esconder os fiozinhos. Com uma agulha de tapeçaria eu vou trazer esse fio até o meio e esse fio até o meio. E assim ficou pronto. O lado avesso ele fica assim e o lado direito fica assim, ó. Agora eu vou esconder todos os fiozinhos, cortar o meu fio de segurança que eu coloquei aqui. E eu volto com o vestido pronto pra passar as medidas. E o vestido está pronto, eu vou deixar passando algumas fotos pra vocês. E agora eu vou passar as medidas. Esse vestido 1P ele ficou com 20cm de cava, 23cm de fenda, 90cm de circunferência no quadril, 80cm de circunferência no busto e o comprimento total ficou em 92cm. E eu usei menos de 4 novelos do fio amigurumi pra fazer. E eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram desse projeto, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar com mais pessoas que também gostam de tricô. E se você ainda não for inscrito, está chegando agora por esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações pra me acompanhar em todos os vídeos. E tem vários vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma conferida. E deixem nos comentários mais sugestões de projetos que eu vou fazer o possível pra atender todos os pedidos. Muito obrigada por me acompanhar até esse momento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.